Música Olá pessoal, vereador Vitor Hugo falando, hoje dia 24 de agosto de 2023, estamos aqui na Vira Olímpica da Mangueira, uma Vira Olímpica que é referência na parte de esporte e educação, e vemos aqui conhecer de perto, acompanhar o serviço, aqui é um exemplo de inclusão e responsabilidade, hoje a gente precisa realmente copiar esse exemplo para poder capacitar nossos jovens para o mercado de trabalho e para o nosso futuro, é isso aí gente, um abraço! Música